Música Esta vez, as ondas covem minhas pernas O sol abraça meu rosto Meu coração já tá feliz Eu dou a volta por um muro Meu olho no escuro Isso aqui não tá A cada que parece que ele enche o nó É muito mais do que o sono Eu vou dar para saber que ele lhe Eu já vi que vai no meio de lhe O meio de lhe Não se entri Não dá pra saber que ele lhe Música Eu vou à volta pro futuro, brinco no escuro, Saco de branca, Catarifórnia é diferente do mal, É muito mais do que o sonho, Carumbo Branco. Catarifórnia é ver a vida sobre as horas, Gostei da artista de cinema, Com medicina ise cara, Com medicina se está. Com medicina se está. Com medicina se está. E eu vou te ensinar sem estar